Quando eu olhei assim, eu me apaixonei pelo boxe, aí eu comecei a treinar. Meu relacionamento com o pessoal é muito bom. Ele faz de tudo para nos agradar, de tudo para tentar o melhor para a gente. E meu relacionamento com o boxe também é muito bom, porque é bem melhor, calmo, saúde, ótimo. Eu comecei quando eu esteve no Inter Municipal do Fênix, na Escola Municipal do Maior do Preto. Aí, o voto desse campeonato que teve, eu chamo o Manchinha, que é bicampeão brasileiro. A gente foi lá no Partido Sabel e a gente treina até hoje. A gente começou a treinar e até hoje a gente treina. Eu consegui essa medalha aqui no Campeonato Brasileiro de Fontes. E estou aí seguindo o que eu quero, minha carreira. Eu acho que a cidade tem que olhar mais para o lado do boxe. Onde a gente treina, está muito precário. Em materiais, luvas, saco, que não importa, esses negócios. Um ringue que falta também. A gente não tem. Se tiver um ringue, pelo menos, já alguma ajuda. Já antigamente, a gente não tinha fundamento no embasamento técnico. Hoje, nós temos o embasamento técnico e fundamentação do que estamos fazendo. Hoje, dá para nós levar para o Brasileiro a equipe completa. Levou só a rede, porque só construiu as passagens só para levar a rede. Hoje, nós dá para levar 11 atletas firmes. Agora, para o Juvenil Irma, vamos levar 11. Com 11 atletas prontos para o Juvenil. E com estrutura boa. Já vai lutar por medalha de ouro, de prata ou de branco. Eles vão lutar por medalha. Não volta a ser medalha. O representante da comunidade deles, hoje os outros moleques, vê eles como ídolos. Há tempos atrás, o ídolo era um cara que estava na esquina o dia todo. Entendeu? Hoje, os ídolos são eles no bairro onde eles moram. E para eles mesmos, né? Agora, com esse negócio do bolso atleta, cada um vai buscar a sua bolsa. Já tem um dinheirinho para comprar um tênis, comprar uma sapatilha, se alimentar. Isso já é um empurrão muito grande para eles.